Música Fala pessoal aí de casa, hoje um dia especial, a gente está aí tentando fazer o melhor para a comunidade do Perão Preto E para as entidades filantrópicas também, com o que? A gente atrasou um pouco, era 19h30, agora já está, já é, que hora que é agora hein Nécio? 8h33 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 Mas tudo bem, é festa, é live, não tem plateia, a gente está aqui com o Deli no teclado da banda Voyage, que nem de olho não quis fazer mais Desse Camarões que vai cantar, agradar só, hoje só a noite, com muita música sertaneja, música para se apaixonar Tem também a banda aqui, que é a banda Flashback, que é o Flashback, é Ronaldo né, Ronaldo de banda E o Ronaldo que está fazendo a janta hoje, o pessoal que está cantando aqui, está trabalhando igual eu E trouxe a esposa E como é que está acontecendo? Ah pai, o Hemocentro, o Cantinho do Céu, está precisando de auxílio Porque todo mundo nessa pandemia achou que não precisava doar mais, e precisa Precisa continuar doando, continuar fazendo trabalho filantrópico, tem que auxiliar quem precisa E fora isso, tem mais mil, mil pessoas da noite que trabalham com o evento E vai voltar agora só dia, Deus sabe né, falaram dia 11 de junho Mas ninguém tem previsão, esse evento quando vai voltar Então tem muita família passando necessidade E por causa disso a gente já pegou E está fazendo essa live, que é uma live Para auxiliar todo mundo E é a live solidária E você que está me assistindo, quer trazer A sua Sexta básica Rua João Manuel de Andrade Número 21 José Sampaio Você pode estar trazendo a sua Mesmo, a sua cesta básica Se você quiser também Em vez de trazer a cesta básica Doar, tem um R-Cold aí Que você pode estar fazendo a doação no dinheiro Porque muita gente tem que pagar a luz A água Comprar mistura Não é só arroz e feijão Parte de limpeza Que não vem cesta básica E fora isso Agradecer algumas empresas Que já estão Passando aí Na tela Você está vendo o emblema Que auxiliaram a gente Já está ajudando A gente vai mostrar aqui A câmera vai virar para lá um pouquinho Tem um notebook ali Mas a gente já tem 12 cestas básicas Que foram voadas Essa cesta básica É para distribuir Agradecer o cara Um chão Que mandou 30 quilos de feijão Agradecer também O nosso amigo Marcelo O Marcelão É amigo meu Mandou 3 cestas básicas Visual Automotiva Está passando um simpreme aí Patriex Patriex se uniu junto Aí nessa campanha Mandou para Santa Casa Mandou para Pai Mandou para o Hospital das Clínicas Mandou para o Cantinho do Céu E outras entidades 20 toneladas de água sanitária Para limpeza Para evitar a bactéria Dentro do hospital Dentro também Da onde tem que fazer limpeza A casa do vovô Por exemplo E eu espero que vocês se semelizem E a gente começa agora Com muita música Vamos nessa, Adesso Vou fazer ainda ontem Chorei de saudade Uma música aí que foi sucesso Com João Mineiro e Marciano Bora lá Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Ainda ontem Mas quem fazer Com esse amor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme O dia inteiro te odeio E te busco E te busco E te caço Mas em meus sonhos De noite Te beijo E te abraço Porque os sonhos São meus E ninguém rouba E nem tira Nem ao sonhar Na verdade Que amar Na mentira Ainda ontem Nem chorei Chorei de saudade Releindo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata Por ciúme E nem ao sonhar E nem ao sonhar E nem ao sonhar E nem ao sonhar Essa moda deixou nada demais Gente ficou bom agora né? Me orou? Fala aí Queria mandar um abraço aí Pro meu amigo Benildo Ô Benildão Quanto tempo hein? Obrigado aí pela Tá junto com a gente aí na live Muita gente aqui Luciana Do Verbo Nostro Luciana obrigado viu? Obrigado aí pela força Pelo carinho Por compartilhar aí Esse momento com a gente Muito obrigado mesmo De coração Agradecer também aí Aos nossos patrocinadores São muito No decorrer da live aí A gente vai falando Tchutes Bar Espetinho Ali na rua Patrocínio Com a Veiga Miranda Tá fechado agora Mas ele tá trabalhando O delivery Tá gente? Então Quem quiser Comer um espetinho Ó Delicioso Só Liga lá pro Tchutes E ele manda entregar Ok gente? Agradecer Família Trevazinha Que sempre tá junto Sempre presente Obrigado aí viu? Agradecer Esses meninos aqui Que tão comigo Rapaz São gente boa aqui Valeu dele aí Obrigado viu? Por aceitar aí Tá junto com a gente Elvio Ligeiro Esses dois componentes aqui São da Do Nardibanda Tu peguei eles emprestado Aqui E vamos de moda gente Vamos fazer saudade Da minha terra Relembrar aí Dos bons tempos E que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração A pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Portando estradão Sai a galopar E vou escutando O gado beijando Sabe a cantando Não chegue de mim Por nossa senhora Meu sertão querido Viva arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui da cidade E tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando E longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Oh saudade Que saudade imensa Do campo e do mar Do manso regalo Que corta as campinas Aos domingos eu ia Passear de canoa Nas lindas lagoas Águas cristalinas Que doce lembrança Aquela festança Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos de vida Saudade da minha mãezinha Lá no Juquiá A minha mãezinha Já te lembrassei E já me cansei De tanto sofrer Esta madrugada Estarei de partida Na terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O gado cantando O iam bubiando No escurecer A lua prateada Clara e baixa A relva molhada Desanoitecer Eu preciso ir Pra dentro dali Foi lá que nasci Lá quero morrer O meu recado É pra você Que sente vergonha Da falta dos dentes Está na hora De falar chega Só nas clínicas Sempre Sorrindo Você faz o seu Implante dentário Com preço justo Qualidade E muito conforto Não perca mais tempo E realize o sonho Do tratamento odontológico Atuamos Em todas as áreas Da odontologia Temos os melhores Profissionais do mercado E os equipamentos Mais modernos É a oportunidade Que você esperava Vem pra sempre sorrindo A vida é feita de sorrisos E disso A gente entende Me diga uma coisa O que você vai ser Quando crescer? Caronchão, claro Verdade Ser caronchão É assim Tão especial Vejão caronchão Uai Estou aqui na Avenida Independência 3855 Na Ribeirão Mundo Pet Onde você encontra Tudo da Magnus Que a gente vem falando Nosso programa Pra você estar ajudando O Instituto Magnus E a gente vai mostrar Tudo que tem aí dentro Na Ribeirão Mundo Pet Que é a loja Do teu pet Pra você comprar Ribeirão Mundo Pet Um mundo de novidades Pra você E seu cãozinho pet E o seu gato, né? E a gente está aqui Do lado de quem? Cristiano Tudo bem? Eu vou começar Com uma das novidades Aqui da loja Que você encontra De tudo pra você E pra você E seu pet Aqui você já vem Aqui e adquire 120 reais De produtos Aí você já sai Daqui com um brinde Você já encontra Aqui vários brindes Que você pode Estar adquirindo Passando essa faixa De valor 120 reais Pode levar café moído Pode levar fubá caseiro Tem caneca Tem até bolo E tem um baldinho Pra você guardar A ração do seu pet Que já vem no saco Você abre E joga a ração pra cá E não é isso? É isso mesmo, Pedro E aqui Além dos brindes Que são maravilhosos Todos esses Que vocês viram Nós temos uma loja Repleta de produtos De brinquedos De rações De bom atendimento De preço justo E também De fórmula natural Fresh Meat É um grande lançamento Que vocês vão ver Nas imagens aí E nós já temos Disponível aqui É inovação Em nutrição Saúde Proteção Carinho pro seu pet Vem conhecer E é disso que entrega Tem um Disso que entrega também A pessoa ligou Já vai entregar Na casa da residência dele Perfeito, Pedro Ligou Chegou Liga pra gente Que a gente tá entregando Pra você Tá com medo do coronavírus Não precisa vir até aqui Então Nos ligue Que nós vamos até você E o telefone 3620-1525 Avenida Independência 3855 Se você quiser Estar vindo aqui Pra loja Tem conto também Seu brinde Você pode estar Fazendo pedido Disso que entrega E retirando ele aqui Ou pedindo pra entregar Manda um abraço Lá pro meu amigo Alessandro Vieira Carla Rossi Lá em Curitiba Tá assistindo a gente Mandando um abraço aí Piracuara Abraço pra vocês Fala pro pessoal aí Que tá assistindo Vamos falar De patrocinante Que é muito importante Que ajudou a gente E tá colaborando Com todas as entidades aí Vamos dar uma olhadinha Aqui ó Eu vou abrir aqui Meu Meu e-mail Porque Eu quero falar Bastante E eu quero falar Uma coisa Muito séria Então A gente vai falar Da Triex Uma das empresas Conceituada Daqui Do nosso país Vamos falar um pouco Dela Que ajudou Muita gente Continua Ajudando E colaborando Infelizmente Eu tenho que abrir Aqui o e-mail Que eu coordenando Tudo Tá meio complicado Hoje pra mim Tinha que ter feito Uma pautinha Mas a máquina A minha quebrou Não tem onde arrumar A impressora Tá com defeito Bom Vamos chegar aqui Não é nessa não Vamos abrir o Gmail Não vai ver minha senha Não hein povo Bom Aproveitar Mandar um abraço Aí pro Pro Nosso amigo Anderson Silva né Que é o gordinho Lá Da Impacto Vamos dar um abraço Pra ele Ele que fala E aí meu povo É Essa fala aí Ficou gravada né Todo mundo copia ele agora E aí meu povo Mas é muito gente boa Vamos dar um abraço Aí também Pro meu amigo Delay Que é o irmão do Delay Pro Cizinho E pra família também Tua né Pra sua família Mandar um abraço Pra todo mundo Que continue em paz Continua não tendo problema Mandar um abraço Pra família Trevisano Igual o Décio Lembrou aí E esse e-mail Não abre Rapaz do céu Aí é isso Não abre Isso É porque é bom O e-mail não vai Tá demorando pra abrir ali Já que ele tá demorando pra abrir Aí Não vai É porque tá no Como é que ele chama Como é que chama isso aí Quando não tem cabo É wi-fi Vai 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 Mas agradecer o Décio Guimarães Que Teve essa brilhante ideia aí De vir pra cá Vou agradecer também A JS Mini Mercado Padaria Açougue Bebidas em geral E fica na rua Antônio Quaresma Silveira Minto 436 Lá no Jardim Heitor Rigon O telefone de lá Quando você quiser ligar Encomendar alguma coisa Pra não tá precisando ir até lá É 3443 7962 JS Mini Mercado Dá um abraço pro Ailton Aí da Joma Material de construção Que fica aqui também No nosso bairro Que colaborou também Com a gente E A gente tá olhando aqui Não tem logo aqui não né Não Aí não vai Aí não vai Então tá Mandar um abraço pro JR Motos também Lá da América Batista O meu amigo lá O Zé O Zé Roberto O Zé Roberto Que eu cheguei pra ele Falei O Zé Você vai ajudar lá Você colabora com a gente Falei Pedro Tô dentro Você é parceiro Eu falei Você é parceiro Das pessoas Que ele também Colabora com muitas Entidades filantrópicas Agradecer também A demolidora Santos de Gaspre O Ademir lá Da demolidora Na rua América Batista 237 Que eu cheguei pra ele Falei Demercer Tem condição de colaborar Falei Pedro Tô dentro Agradecer Muita gente A casa do Calheiro Mandar um abraço Pro Matheus aí O Matheus Que chegou pra mim Falou assim Pedro Vê o que você tá precisando lá Agradecer Meu vizinho Que eu tinha Três contas De luz Atrasada Desde fevereiro E minha luz É meia alta Dá 250 reais Cada uma E eu desde fevereiro Dia 14 de fevereiro Foi o último dia Que eu trabalhei Que eu faço cobertura De eventos Divulgações E a gente parou Eu tô faltando Exemplo eu Eu mesmo Eu fiquei sem condição De tá pagando Minhas contas E eu fui recusado Pelo governo Na assistência social Porque eu tenho Um problema de saúde Eu já recebo 600 reais por mês E eu fui Abandonado Então eu acho que é assim A gente Fala que A pandemia Tem que ficar em casa E tudo Mas eu acho que É complicado Pra quem precisa Pagar seus As dívidas Né É meio complicado Isso aí E eu não tenho Como correr atrás Porque eu só trabalho Com isso E aí o vizinho Pegou e falou assim Traz uma conta de luz Se tu é tua Que eu vou pagar Agradecer ele Muito obrigado Agradecer também O Manuel da Panatec Que é meu irmão Meu parceiro Quando eu falei Isso pra ele Ele virou pra mim E falou assim Traz tua conta de luz Que eu vou pagar E muitas outras pessoas Que me ajudam Há muitos anos Há 13 anos 14 anos agora Eu tô indo Então eu tô agradecendo De coração De coração mesmo Ele sabe disso Todo mundo O Baleia Do Baleia Móveis O Luiz Que fica ali na Saudade 1800 E eu vou ainda Falar de mais gente Mas agora Em vez de ficar Falando muito Falar do Mazinho Oficina de Motos Lá na rua João Batista De Trindade Número 100 No Marissec O dele Eu nem falo Que me ajuda Nem o Desc Já me ajuda Não é nem 25 anos Já tem uns 30 Faz tempo Faz muito tempo E os outros amigos Que chegaram Depois Estão aí Conhecem menos tempos Tipo aqui Essa transmissão Que você tá vendo Essas câmeras Todas aqui Essas luz Que tá passando Todo equipamento Pela RC Eventos Não é isso? Marcelo Marcelo Eu nasci Num recanto Feliz Bem distante Da povoação Foi ali Que eu vivi Muitos anos Com papai Mamãe E os irmãos Nossa casa Era uma casa Grande Na encosta De um espigão Um cercado Pra partar Bezerro E ao lado Grande Mangueira O que tal Tinha um Florbo de lenha E um pomar Onde as aves Cantavam Um coberto Pra partar Pilão E as traias Que papai Usava De manhã Eu ia No pai Uma espiga De milho Eu pegava Beboiava E jogava No chão Pro restante As galinhas Juntavam Tão Doe É Eu Seu carro de boi Conservado Quatro juntas De boi De primeira Quatro Lungas dezesseis cancinhos, encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila, fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bolos, eu na frente e abriu as ponteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de grado E partidos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou polonião, acabou sem o reino cantar Hoje ali só existem três coisas, que o tempo ainda não deu fim A rapera velha desabada, da figueira acenando pra mim E pro último marco saudade, que o tempo com que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho cacho de pão Ibermá de madeiras, eucalipto tratado Todas as vitolas e comprimentos que entregamos em até 100 quilômetros de ribeirão Sem frete para pedidos acima de 3 mil reais Portas, batentes, guarnições, fechaduras e dobradiças Kits de porta pronta de todas as medidas Assoalho comercial para carretinha e carroceria de caminhões Melhor preço da região E atendemos no Atacada e no Varejo Ibermá de Madeiras, Avenida Mogiana, 1417 Na Vila Mariana, em Ribeirão Preto Edição, áudio e vídeo Tudo em sonorização para ambientes Comercial, residencial e lazer Som profissional Eletroeletrônico, som e acessórios para todos os tipos e marcas de aparelhos Edição, áudio e vídeo A loja mais completa da cidade em som e sonorização Edição, áudio e vídeo Rua José Bonifácio, 399, esquina do Calçadão, na General E o Desce vai cantar Porque hoje nós não temos hora para parar A live pode ser feita até 8 horas hoje Consecutiva Então a gente começou agora A gente vai continuar tocando, cantando Vamos bater o Gustavo Lima, será? Eu acho que vai Você pensa que não, mas já tem 1.600 Ah, fala isso Tem 1.600 pessoas assistindo Pedir para esse pessoal compartilhar Compartilhar com a gente Compartilha Quanto mais gente entrar E a gente atingir mais gente Vai ter mais solidariedade Vai ter mais contribuição É melhor para ajudar todo mundo Faça seu compartilhamento Entra aí e compartilha Isso gente, ajuda a nós Compartilha Compartilha Bora de banda? Assina Você por muito tempo Teve tempo de ficar comigo Dizia que cowboy só dava certo Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Jogava minhas botas na mão Explora as contas do seguidor Meio chapéu Com a tesoura Quantos você cortou? Seu pai sempre dizia Que eu era um cowboy vagabundo Porque eu só trabalhava por dia E apenas oito segundos Os tombos que na arena levou O tom que já me derrubou O tom que já me derrubou Mas em um E o mais que o dia que você me deixou E é um famoso agora eu sou E ganho muitos troféus Mas nenhum deles tem o valor E ver você me implorando amor Aquele merda que eu era E não podia comigo Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia foi seu marido Eu sei por muito tempo Teve tempo de ficar comigo Dizia que cowboy só dava certo Nos Estados Unidos Que um dia foi seu marido Jogava minhas botas na água Explora as contas do seguidor E o chapéu Com a tesoura Quantos você cortou? Seu pai sempre dizia Que eu era um cowboy vagabundo Porque só trabalhava por dia E apenas muitos segundos Os tomos que na arena lhe vem O tom que já me derrubou Mas em um E o mais que o dia que você me deixou E é um famoso agora eu sou E ganho muitos troféus Mas nenhum deles tem o valor E ver você me implorando amor Aquele merda que eu era Que não podia comigo Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia foi seu marido Aquele merda que eu era Que não podia comigo Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia foi seu marido Gente, eu vou tocar uma música agora Essa música eu gravei ela nesses dias E... Tá lá no YouTube, no Facebook Chama Quando a Saudade Aperta Uma música que foi gravada pelo Teodoro Sampaio também E que eu regravei agora recentemente E ela é mais ou menos assim Foi tentando arejar minha cabeça Que joguei tudo pro alto e partir A saudade de você estava em tudo E sentindo o peso da barra fugir Fui buscar no campo junto à natureza Energia para não morrer de amor Mas estavam lá também em suas lembranças E fizeram aumentar a minha dor Compreendi que se a paixão aperta o cerco A saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudade de você Cavalguei de novo em meu cavalo preto Mas não vi você e seu cavalo branco Até a lua ao chegar Ficou surpresa Ao me ver sozinho ali sofrendo tanto Madrugada me pegou lá na varanda Onde pensando em você e seu cavalo Onde pensando em você adormeci Os meus olhos nem olharam as estrelas Pois a minha estrela não estava ali Compreendi que se a paixão aperta o cerco A saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudade de você Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudade de você A empresa Valério Som é a mais completa em reformas de alto-falantes Com experiência de 30 anos E agora está com a fabricação dos seus próprios alto-falantes Atos, o alto-falante Valério Som E também com a distribuição da melhor potência de som automotivo A Som Digital Venha para Valério Som A mais completa de Ribeirão e região Rua Duque de Caxias, 194, Centro Telefone 016-3961-1373 Ou 016-3904-8848 Valério Som Meu regado é pra você Que tem o sonho e a necessidade de fazer um tratamento dentário As clínicas Sempre Sorrindo Atuam em todas as áreas da odontologia Implantes dentários, aparelhos Próteses, clareamento E um atendimento personalizado como você merece Contamos com a estrutura completa Consultórios modernos, centrais de esterilização Laboratórios de prótese próprio E centro radiológico de alta performance Aqui o seu tratamento será realizado A vida é feita de sorrisos E disso a gente entende Estou aqui na Avenida Independência 3855 Na Ribeirão Mundo Pet Onde você encontra tudo da Magnus Que a gente vem falando no nosso programa Pra você tá ajudando o Instituto Magnus E a gente vai mostrar tudo que tem aí dentro na Ribeirão Mundo Pet Que é a loja do teu pet Pra você comprar Ribeirão Mundo Pet Um mundo de novidades pra você E seu cãozinho pet E o seu gato, né? E a gente tá aqui do lado de quem? Cristiano, tudo bem? Eu vou começar com uma das novidades aqui da loja Que você encontra de tudo pra você E pra você e seu pet Aqui você já vem aqui Adquire 120 reais de produtos Aí você já sai daqui com um brinde Você já encontra aqui vários brindes Que você pode tá adquirindo Passando essa faixa de valor 120 reais Pode levar café moído Pode levar fubá caseiro Tem caneca Tem até bolo E tem um baldinho pra você guardar a ração do seu pet Porque já vem no saco Você abre e joga a ração pra cá Ih, não é isso? É isso mesmo, Pedro E aqui, além dos brindes Que são maravilhosos Todos esses que vocês viram Nós temos uma loja repleta De produtos De brinquedos De rações De bom atendimento De preço justo E também de fórmula natural Fresh Meat É um grande lançamento Que vocês vão ver nas imagens aí E nós já temos disponível aqui É inovação em nutrição Saúde, proteção, carinho pro seu pet Vem conhecer E é disso que entrega, né? Tem o disco que entrega também A pessoa ligou Já vai entregar na casa da residência dele Perfeito, Pedro Ligou Chegou Liga pra gente Que a gente tá entregando pra você Tá com medo do coronavírus? Não precisa vir até aqui então Nos ligue Que nós vamos até você E o telefone? 3620 1525 Avenida Independência 3855 Se você quiser estar vindo aqui pra loja Tem conta também Seu brinde Você pode estar fazendo o pedido Disse que entregue E retirando ele aqui Ou pedindo pra entregar Bacana Mais um modão aí Como eu disse Eu aprendi essa Esse jargão lá Com os meninos do Paraná Os modão gordurosos Aquela das antigas Vão demais da conta Vão também Agradecer mais uma vez Aí aos nossos patrocinadores Obrigado aí, viu gente Pelo carinho Agradecer aí A Ribeiro Tambores Fica ali na Avenida Brasil 2576 O telefone 3628 6002 Se você tá precisando aí De coxo De Bombonas Tambores Sei que tem uma fazenda aí Que quer Comprar uns coxos Top, hein É só passar ali na Ribeiro Tambores Na Avenida Brasil 2576 Ou pelo telefone 3628 6002 É da Procura Silvana lá Silvana é minha esposa O Roberto E a E a Janete, né Muito obrigado aí, viu Pelo patrocínio Por estar junto com a gente E acreditar no nosso trabalho Você já falou do JS Minimercado Quem mais, Pedro? Vamos cantar? Quando é fala Cantar é melhor do que falar, né? Vamos mais uma do Juliano César Bora Aos olhos da lua Bem aos olhos da lua Resolvi te amar Resolvi te amar Uma estrela sorriu a tua Ao me ver te beijar Percebi que silêncio Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Onde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixe a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Essa estrada Nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói um rio Onde puder amar Quem nunca parou Numa estrada Pra fazer amor De madrugada Nunca ouviu o sol Dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque é apaixonada Percebi que silêncio Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Onde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixa a brisa passar Nós não vamos medir carona Enquanto o sol não chegar Nessa estrada Nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói um rio Onde puder amar Onde puder amar Porque é apaixonada Porque é apaixonada Estou ouvindo meu violão Está ruim demais Está baixo Mas está bom Melhor ficar bom Para vocês Do que para nós Então está bom Pedro Você falou é feriado Agradecer aí o Ronaldo Eu vi né rapaz Ronaldo está aqui fazendo Um rango Aqui para nós Daqui a pouco a hora Que a gente acabar aqui A gente vai jantar ali Obrigado Viu Ronaldo Som Bora de mais moda Bom Eu acho que você já cantou Bastante moda aí dos outros Você não cantou uma tua ainda né Eu cantei uma só Mas eu vou cantar mais uma Vamos cantar agora? Pode ser ué Como é que chama a música? Chama Brinquedo Seu Essa música aí Tem participação? Essa participação É uma Participação não Essa música É uma Uma composição Do nosso amigo Elias Eliasson Elias Cesar Carros Elias Cesar Carros É mesmo Brinquedo Seu né Brinquedo Seu E é bonito a letra Muito bonito Bom vamos nessa Música bacana Alegre Produção ali do meu amigo Carlos Mello Do Viola Bruta Então vai E gravado lá pelo Evan Dilson Do EV Estúdio Isso Eu me sinto tão sozinho Onde está você agora? Onde está o seu carinho? Preciso me encontrar de novo Preciso seguir meu caminho Sem ser amor Foi apenas tensão Sentimento, desejo, uma doce ilusão Hoje guardo em meu peito essa triste paixão Não consigo acreditar que já me esqueceu Pois em meu lugar alguém pior que eu Vejo que eu não passei de um brinquedo seu Onde está você agora? Onde está o seu carinho? Por que você foi embora? Eu me sinto tão sozinho Onde está o seu carinho? Onde está o seu carinho? Preciso me encontrar de novo Preciso seguir meu caminho E pensei em ser amor Foi apenas tensão Sentimento, desejo, uma doce ilusão Hoje guardo em meu peito Hoje guardo em meu peito uma triste paixão Não consigo acreditar que já me esqueceu Pois em meu lugar alguém pior que eu Vejo que eu não passei de um brinquedo seu Onde está você agora? Onde está o seu carinho? Por que você foi embora? Eu me sinto tão sozinho Onde está você agora? Onde está o seu carinho? Preciso me encontrar de novo Preciso seguir meu caminho Preciso me encontrar de novo Ae, rapaz, essa música Ela foi regravada nela Já foi gravada em 2011 E agora nós fizemos uma roupagem nova nela E é a primeira vez que eu estou cantando ela Ainda nem soltei ela ainda Mas de primeira mão É a mascote, Pedrão Ela deve estar com fome, viu? Você deu comida pra ela hoje? Você que pensa Gente, não esqueçam de compartilhar Compartilhe aí a nossa live E eu não sei onde que eu estou aqui, acho que é aqui Compartilhe aí a nossa live Mande aí pros amigos Tem o QR Code aí Se quiser colaborar Nós estamos fazendo essa live em prol Dos músicos, do pessoal que trabalha com entretenimento Na noite aí Que está passando por dificuldade E algumas instituições Entre elas o Cantinho do Céu Então Se você quiser colaborar com a gente Está aí o telefone, está aí o endereço Está aí o QR Code Não se acanhe Pode doar à vontade Ok, pessoal? E bora de modão Mais um modão apaixonado Ei, rapaz Fruto especial Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida Atrevida Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel Eu guardei para adoçar o fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém O alto astral Te amar é o bem que apaga qualquer mal Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida Só sei que você faz Só sei que você faz Do jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel Que eu guardei para adoçar o fruto especial Só sei que você faz Só sei que você faz Tudo que tem Igual a você Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem que apaga qualquer mal Te amar é o bem que apaga qualquer mal Eu te amo Te amar é o bem que apaga qualquer mal Eu te amo É um quarto de hotel Loucamente apaixonado Estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Vencendo com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Aquela cidade eu fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno Que me satisfaz Conversando com a saudade Conversando com a saudade 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 E sufocando com a saudade Aquela cidade eu fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente É o doce veneno que me satisfaz Essa música é boa demais, hein? Amor diferente, olhar de serpente Amor diferente, olhar de serpente